Eu falo galera, Microsoft na área manos, trazendo pra vocês Pixels Car aqui, e agora com experiências novas, tá ligado? Baixei um Pixel Car aqui, todo satanizeira, com 705 milhões ali, 990 caixa, 885 diamante, que eu não sei nem pra que serve o diamante ainda O meu, do meu save, tá ali guardado, desse aqui é só pra gente fazer umas experiências, tá? Vou mostrar pra vocês um carro que tem aqui, o carro tem mais de 27 mil cavalos, é pouco ator demais Só que antes disso mano, quero convidar você, não tem um botãozinho do joinha aí? Em vez de você apertar, mete a testa nele aí, fazendo favor, dá essa moral pra nós, mete a testa assim com tudo, tá ligado? E se não ir pro hospital, tá bom Mano, o negócio é o seguinte, vamos lá então, o que eu vou fazer hoje? Tô querendo pegar um carro tranquilinho e gastar 10 milhão nele, eu acho que 10 milhão é pouco Eu vou gastar tudo que dá, e vamos ver quantos quilômetros por hora ele pega E depois eu vou mostrar pra vocês esse carro meu de 24 mil cavalos aí, vamos ver o que vai dar Vamos que vamos, vamos aqui na garageira, vamos na garageira, eu acho que os asiáticos Não, tem um Civiczinho aqui, hum, tem um Civiczinho pra... Aqui ó, o carro que eu falei que vocês, é esse aqui ó, deixa eu ver Ó, é essa joia aqui ó, essa joia, depois eu vou mostrar pra vocês como é que esse carro tá Beleza? Vamos aqui nos europeus, temos um Peugeot Eu acho que vai de Peugeot hein mano, eu acho que eu vou de Peugeot, tração dianteira mesmo Eu já comprei o Peugeot já, garagem, aqui ó, tá como o BMW BMW disfarçada, tá ligado? Vamos botar ele aqui pra customizar É, ele tá aqui, ele tá A76, tem 138 cavalos, micharia demais, né? A gente, o que que a gente vai fazer? Temos uns motores aqui, ó, temos um motor aqui ó, LT7 alguma coisa Olha esse motor aqui mano, o motor é bugado, é um remi, deixa eu ver isso aqui Que isso véi, olha isso, olha isso, bugou foi tudo Bugou foi tudo o bagulho aqui Eu vou com esse motor aqui só pra ver o que que rola, pera aí Vou só com esse motor ali pra dirigir, só pra gente ver como que ele se sai Street, vamos na rua mesmo, manual Isso, colorado, aí Só pra gente dar uma olhada mano Quantos cavalos ele pega? Vamos lá, tá dando rolê Vai pro pirulito Travou O motor é bugado mano É, eu achei que o motor dava, mas não deu não mano Pera aí, rapidão É galera, aquele motor batalhou com o nosso carro Acho que esse motor aqui, descomunal, não presta Olha isso mano Vai entender isso aqui Beleza, vamos tirar ele, vamos tirar ele, uma equipe Isso, vamos tirar ele Olha, temos outro remi aqui mano, de 999 Olha, temos um VR 36 de um milhão de cavalos aqui ó Será que esse daqui dá ruim também? Mano, eu baixei isso daqui, foi só pra gente fazer uns testes Tá ligado? Só pra fazer uns testes, vamos ver o que que vai dar Vamos ver quantos quilômetros por hora esse aqui vai pegar Tomara que dê Um milhão de cavalos, será que vai prestar? Mano, buguei o jogo viado É mano, ele pega 600 e pouco É um motor só pra arrancada Mano velho, eu tô de cara com esse jogo aqui mano Esses motores, tudo vai caiado Deixa eu ver se tem um menorzinho Aqui ó, 2 mil cavalos É isso mesmo? 20 mil cavalos esse motor aqui Pera aí, ele tá equipado no SSLR Aqui ó Ai ó, 20 mil cavalos Esses outros dois ali estavam bugados Ó, acabou de alguém seguir a gente lá no roxinha Se você não segue a gente mano, o link tá na descrição A gente tá fazendo live agora todos os dias Às 5 e meia da tarde Até às 8 e meia da noite Se você tá vendo esse vídeo às 8 e 15 Provavelmente acabou Mas já vai lá, segue a gente Que no outro dia, de segunda a sexta Vai tá rolando um live lá pra vocês Beleza? Mano, já equipei 20 mil cavalos E é só motor mano Esse jogo aqui tá todo descomunal Só motor Vamos dar uma olhada Beijãozinho, ganha a copa Que fácil meu parceiro Vamos ver Vamos ver essa parada Ah, sai do meio pô Mano Eu tô arredando o cara a 400 Peraí Ah mano, eu queria que esse cara saísse da minha frente Peraí, garagem Nossa mano, o peijãozinho tá escuro Escolambado aqui mano Tá, peraí Eu não consigo ir só de boas Aqui ó Vou ver Antigamente tinha uma setinha pra baixo e pra cima Não tinha não? Aí, olha o sache Vamos ver se vai agora É mano, tinha que mexer na relação Porque o bicho tá pegando 420 420 Tá pegando Peraí, deixa eu mexer na relação Caramba velho Esse motor aqui tá Pega 896 km Ali tá falando Peraí Deixa eu diminuir A relação aqui Tem torque Pelo que eu tô vendo Né? Vamo lá Um 2 vs 2 Deixa eu ver se o cara vai dar conta O cara tem o mesmo motor que o meu Eita O cara tá de BM ali, é isso? Caramba velho Já passei 640, mano É o máximo que esse carro pega Mano, um Peugeot Slip A 640 km por hora É, ué Aí Peugeozão Top de linha Não precisa mexer em mais nada Não gastei nem dinheiro É muito É muito 640 km Dá pra zoar Dá pra dar um rolê De terceira Vou botar aqui A quinta, a sexta Não dá nada Ele não passa de 640 Tá valendo Ixi Ganhei um novo negócio ali Que eu não sei o que que é 642 No top de linha Ganhei 66 mil E é isso Beleza Mano, será que dá pra É lógico que a gente testou um motor Que não existe Certo? Nós testamos um motor Que é surreal Ó Motor aqui ó 260 Deixa eu ver aqui Ó Tem esse aqui de 5 mil cavalos Que também é bugado Tem esse de 20 mil Que é o FR9 Beleza Tem esse de 5 mil aqui parceiro Ó Pega 400 e tantos cavalos Caramba mano 5 mil não peijou Sério isso? Eu vou botar um Eu vou botar uma rodinha vai Vou colocar uma rodinha Colocar Colocar uma suspensão Vamos dar uma mexida vai Equipe Aí Jogamos pro chão Olha isso mano 5 mil 5 mil cavalo 5 mil cavalo Vamos lá Pegar um Olha isso mano O tanto de gripe Que dá Que esse Caramba velho O jogo é todo bugado mano Que viagem Olha Dá pra você fazer autosteste Eu vou colocar esse aqui É Eu vou colocar esse aqui De gripe Tá gripado Isso Bacana Freio eu não vou colocar Porque eu não uso Já tá X 10 mil 420 e poucos Eu tirar aqui o final drive Botar um pouquinho mais pra cima Nem botei turbo mano Meu Deus Olha isso aqui Eu coloquei turbo Foi pra 9 mil Esse aqui ó Deixa eu ver se tem um turbo Pirateado aqui também Ó Tudo aqui é 9 mil É Tá beleza Vou botar esse aqui O grandão Beleza Colocar uma rodinha Mano Nem mexi em pistão 9 mil e 900 cavalos 9 mil e 90 Mano ECU Olha Deixa eu pegar um ECU aqui Cadê 9 mil e 800 RPM Já vai pra 572 Vou pegar aqui ó Mano Dá pra comprar tudo no jogo Que doideira Eu vou lá nas compras Eu vou lá nas compras Deixa eu ver esses nitros Ó Tem Oi Esse nitro bugado aqui Olha 800 HP 250 Mano Vou pegar esse aqui Vou pegar o de 800 Vai Vou pegar o de 800 Ah não Ele tá 500 HP Eu vou pegar esse bugado aqui Olha isso mano Tanto de cavalo que dá Beleza Vamos colocar ele aqui Pra ver o que que pega Bacana Será que nós temos adesivo Humanos adesivo em bonito Deixa eu dar uma olhada Ó Nem sei como Ah Esse aqui é custom Olha que legal Nunca tinha visto esse aqui não Alguém já tinha visto Eu nunca tinha visto esse custom Se você puder customizar o bagulher de todo Olha que doideira Tá No Não Sim Isso Cria Sim Ah mano Que doideira Eu nunca tinha visto que aquele ali Tinha como personalizar Ó Temos um aqui Olha Temos uns diferenciado aqui Meu parceiro Ó o Peugeozinho Se liga no Peugeot das manobras Ah Dá pra fazer um slip Pra ver os para-choques Ah Não tem como colocar o para-choque Oxe Colocou o carrinho ali mano Nossa mano É tão bom quando você tem os bagulhos tudo Só pra você ver como é que o carro fica Tá ligado Ó Ó Toma Toma ele Receba Beleza Vamos aqui na frente agora Isso Na frente Ó que te banho Pera aí Aqui Ó Tá bonitão parceiro Aerofólio Dá pra Tem todos os aerofólio aqui também Aham Toma Olha o Peugeozinho Como é que ficou o style Respeita rapa A minha história Beleza Peugeozinho Daquele jeito Eu vou desse jeito que ele tá aqui Lá pro Pro campeonato Pra ver Meu Deus Tá arrastando Tá arrastando Bom torneio Isso Meu Deus Meu Deus Eu tô até com medo De ver o que vai acontecer Ó Se liga Como é que o Peugeotá Vou ter que escantar pneu Isso é tração dianteira Olha a manteira Aqui Ó Caramba Eu não ganhei um ronco disso Beleza Eu não testei o nitro ainda não Que parada foi essa Meu tempo é 99 O tempo do meu oponente Foi de 3 Eu tive um 0.2 de reação Mano Não tem base isso aqui não É tudo muito surreal Tá ligado Eu queria mostrar pra vocês Isso daqui Pra vocês verem Como que a coisa fica Beleza O Peugeotinho do satanás Vamos lá Vamos ver o que vai rolar Eu tenho que levantar ele Que ele chega arrastando Olha lá Levanta ele aqui Peugeotinho de 9 mil cavalos Toma ele Receba Perdi É o tempo de reação Mano É muito surreal É que eu tentei botar o nitro Tá ligado Eu tentei pegar o nitro Mano Dá pra ganhar de boa Com o nosso Peugeot Só que eu vou mostrar pra vocês O carro bugadão Que eu falei com vocês Que é esse aqui Esse aqui Que é o carro bugado Vamos ver se vai prestar Tá ligado Ó Tem um vancão maneiro Vamos um freeram aqui Só pra ver como é que é Vamos um freeram Vai Vinte e quatro mil cavalos Olha esse Ai eu tenho que subir o carro Agora Que é isso mano Tem um carro mais roubado Que o meu O cara fez em dois segundos Mano Um quarto de milha Que parada foi essa Me explica Não Pera aí Eu não me acostumei com o negócio Vai O cara fez um mano Eu não consegui fazer nada No carro ainda mano Beleza Não Pera aí mano Eu tenho que ir num torneio Não é possível Pera aí Que eu tenho que ir num torneio Mano Não é possível Tem cabimento Um negócio desse aqui mano Eu até desliguei aqui Esse carro aqui Eu não peguei a manha dele ainda não Torneio Bora Vamos ver Duzentos mil eu gastei No torneio Eu acho que o Peugeot Tá melhor do que esse carro Não sei Mano Ele é difícil mano Parar aqui Ae Foi Caramba mano Perdi O cara fez um segundo mano Eu cheguei a seiscentos e tanto Caramba Buguei 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 Não O Peugeot O Peugeot Tá melhor do que o carro Pô Vamos no torneio Com o Peugeot Só pra ver Poxa mano O que eu tô fazendo aqui Olha o Peugeot Enrastando Vou no torneio Eu não sei porque Mas o Peugeot Vai aqui ó Tá beleza Vamos lá Vou na manha agora Vou na manha Vamos ver se eu consigo ganhar Ó Peugeozão É agora Ó Feijãozinho de nove mil cavalo Mano O bicho faz três segundos mano O bicho faz três segundos mano Três segundos Tem base isso aqui não Tem base não Tem base não Três e seiscentos Peugeot de três pontos e seis segundos Um quarto de milha mano É isso que vocês estão vendo mano É três pontos e seis Eu vou tentar ir melhor agora Eu vou botar o Nilt Beleza Vambora Acho que eu vou tentar ir botar o Nilt Não Não funciona Cortou mano Mano O tempo de reação tá bom Eu que tô perdido mano Perdi dinheiro Não ganhei nenhuma copa Com esses carros super potentes Assim Dá pra fazer uma experiência maneira Eu queria mostrar pra vocês os motores As coisas mais loucas que tinha nisso aqui Parece que funcionou pra caramba Tá ligado Espero muito que vocês tenham gostado Dessa experiência louca Que a gente fez aqui no Pixels Car Com esse mod muito doido Vou tá deixando o link na descrição Pra quem quiser fazer qualquer tipo de teste também Vou tá deixando pra vocês aí Brincarem Se divertirem E tamo junto rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse negócio aqui E tamo junto Valeu Fiquem com Deus Comentem aqui embaixo os próximos vídeos Os que vocês querem que a gente faça nos Pixels Car E vambora Valeu